Música Presidente da República, lamenta o Timaruang Nebe, a aloação crime e a Portugal. Presidente da República, Zé Ramos Horta, lamenta o Timaruang Nebe, a aloação crime e a Sagrada Santuário, Nossa Senhora Fátima, Portugal. No neto irseifestado, acto referida a beletolera, também a horta suzeira para a autoridade de Portugal, a defutação ruma para Timaruang Sirene. Sirene acto criminoso, agora com a mensagem de Portugal, primeiro, tuir lei portuguesa, e depois Sirene envolve a acto, onde há um aconselhamento, dia que o governo português de imigração expulsa Sirene ou seu território português. e a Inglaterra, e a Irlanda do Norte, grupo, elementos da arte marcial, da barco, na Cleuron, a aloação de problemas Sirene. E agora, a aloação de Portugal. Sem a aloação, o Dúniz vai ser, o Sirene Blacklist, e quando está a Blacklist, a beletama está em Portugal, a beletama, e a raiz, a ser imune, o Sirene Blacklist, a Ilha Marcos, a lhe das, a muita maioria, a maioria, a ilha-terra, a Timuron, o Sirene Blacklist. E a polícia inglesa nos ajuda a ter menos problemas na Inglaterra. A polícia inglesa nos ajuda a ter menos problemas na Inglaterra. A polícia inglesa nos ajuda a ter menos problemas na Inglaterra. Portugal é um fenômeno. Mas a polícia inglesa nos ajuda a ter menos problemas na Inglaterra. A igreja é uma das coisas que sejam. Mas quando sejam, sejam. Justiça, punição, barcadeia ou expulsos da Inglaterra. Sejam os problemas. Doir informação causa o seu acontecimento de Maruambalum Canec, não nem a convida. No Nemos da União de Portugal altera a legislação ao rigor onde regulariza estrangeiros em Portugal. Aderes Gêmenes Gêmen.